Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o descanso. Este descanso que é alcançado na presença dele. Pois ele mesmo diz Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Veja que aqui os fardos de cada um de nós são aquelas coisas que nos fazem oprimir no nosso dia a dia. Que são aquelas coisas que nós fazemos segundo a nossa própria vontade. Veja que quando nós queremos fazer as coisas segundo a nossa própria vontade, Nós vamos colocando toda a nossa força, nosso empenho para realizar essas coisas. E essas coisas, geralmente, elas nunca acontecem do jeito que nós queremos. Tudo isso vai gerando um cansaço na nossa vida. Um cansaço mental, um cansaço corporal. E, infelizmente, essas coisas podem nos fazer desanimar e até desistir da nossa caminhada. Por isso que nós vemos que Jesus Cristo, quando nos chama a atenção sobre este cansaço, Sobre esta fatiga do nosso trabalho, Nós precisamos nos abrir a reflexão justamente sobre esta realidade, Onde, quando nós fazemos somente a nossa vontade e queremos que tudo aconteça segundo ela, Nós sempre nos veremos cansados e fatigados. Por isso que Jesus nos chama a descansar nele, Ter esse descanso, que é sim estar na presença dele. Porque, estando na presença de Jesus Cristo, nós seremos capazes de escutar a sua voz. E, escutando a sua voz, seremos capazes de fazer a vontade do Pai do Céu. Por isso que Jesus vai dizer, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja que Jesus nos alerta sobre duas virtudes que são essenciais. As virtudes do coração dele mesmo, que é a mansidão. A mansidão nos dá esta capacidade de tranquilidade, de paciência, Para olhar todas as coisas, as circunstâncias e refletir sobre elas, Para que possamos tomar a decisão mais justa, buscando o bem supremo, o bem comum. Por isso que precisamos ter essa virtude da mansidão. Porque ela nos faz realmente não reagir às circunstâncias da nossa vida. Porque quando nós fazemos somente a nossa vontade, nós vivemos uma vida reativa. Essa vida onde nós queremos que tudo aconteça do nosso próprio jeito. E as coisas não acontecem do nosso próprio jeito. E isso vai fazendo com que a gente viva reagindo às circunstâncias da nossa vida. E quando nós reagimos, nós fazemos coisas sem pensar. E quando nós fazemos sem pensar, nós começamos a ferir todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso que, acompanhado da mansidão, nós precisamos ter a humildade. Porque quando nós temos essa tranquilidade, essa paz e essa paciência para refletir sobre as coisas, A humildade, ela nos faz refletir sobre a verdade, a verdade de cada coisa. Porque a humildade, ela tem essa capacidade de nos inserir no mais profundo daquilo que é a verdade de cada coisa. Por isso que é nesse caminho de seguimento a Jesus Cristo, que nós conseguiremos realmente alcançar o descanso. Porque a mansidão nos faz ficar sempre tranquilos diante de Deus e diante das circunstâncias da nossa vida. A humildade nos faz refletir segundo a verdade de Deus, a verdade da criação. Para que assim, nós possamos colocar sobre os nossos ombros aquilo que Jesus Cristo nos oferece. Pois Ele vai dizer, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que o jugo que Jesus Cristo está falando, nós podemos interpretar de duas formas. O jugo é aquela coisa que bota sobre o pescoço do cavalo, do jumento, para que dois possam andar juntos no mesmo caminho, na mesma direção. Jesus vai dizer, o meu jugo é suave. Ou seja, Jesus nos chama a colocar o seu jugo sobre as nossas costas, os nossos ombros. Para que nós possamos, com Ele, realmente carregar esse jugo na mesma direção. E esse jugo, ele representa duas coisas essenciais para a nossa vida. Uma tem a ver com a nossa humanidade, a nossa natureza humana, que é a lei, a lei natural, que é a lei divina, a lei de Deus. A lei que Deus imprimiu em cada ser humano. E a segunda coisa é a cruz, porque uma nos eleva à plenitude da nossa natureza humana. E a cruz nos eleva à plenitude daquilo que é a participação da santidade do próprio Deus, que é a obra de salvação. Uma restaura aquilo que é a imagem de Deus em nós, que é a lei natural, a lei de Deus. Essa dignidade do ser humano que foi perdida através do pecado. E a outra restaura em nós a semelhança com o próprio Deus, a santidade. Por isso nós precisamos colocar sobre nós esse jugo e esse fardo. Porque o fardo que Jesus Cristo nos oferece para carregar é a missão. A missão de salvar almas. A missão de buscar e colher almas para o reino dos céus. Porque em Jesus Cristo, o trabalho, a missão é sempre leve. Porque nele nós temos o verdadeiro descanso. Busquemos, cada vez mais na nossa vida, buscar esse descanso em Jesus Cristo. Mas com mansidão e humildade, para que possamos colocar esse jugo sobre as nossas costas. Esse jugo da lei, o jugo da cruz. Para que assim a nossa missão, ela seja sempre leve. Porque assim deve ser o fardo de cada cristão. O fardo leve que nos torna sempre felizes e realizados. Por essa salvação das almas. Que acontece através da nossa liberdade, da nossa adesão e da nossa entrega a Deus. Para sermos instrumentos de salvação para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.